Hoje é agora de José Matabela. Viva sem medo, pois a única garantia é a glória. Sim, sim. Eternidade para todos não é uma competição. O sistema foi muito bem arquitetado e não é escapatória para a salvação. Ontem já é passado. Não se pode fazer nada. Não há condenação. Agora é o único momento real. Amanhã não é tangível. Ilusão. Disponível em poemas 258. As primeiras 5 pessoas que ligarem para adquirir a obra terão direito a uma gravata. Mostai, by Nelly Genos. Tamo junto.